Olá, meus amigos, tudo bem? Desculpa a falta de tempo aí, gravado o improviso. Enfim, é o tempo que sobra, a gente tem que se virar. Então é o seguinte, sobre aquela reportagem lá do Drauzio Varela, no presídio, com uma trans que virou travesti, que foi vitaminada dentro da cadeia, é igual o Marcelo, o que está acontecendo com o pedófano Marcelo Avales sobre a mel. Foi vitaminado na cadeia lá, conheceu o tio Billy, só não virou travesti porque, enfim, não sei. Mas, enfim, o cara foi lá e soprou uma criança de 9 anos e matou essa criança. E aí depois, lá dentro da cadeia, virou travesti. A verdade é essa, cara. O que aconteceu foi o seguinte, veja a hipocrisia desses canárias. Aí, na hora deles me acusarem, sem prova nenhuma, sem prova nenhuma, sem nada, mesmo com um delegado da Polícia Federal, o Dr. Flávio de Palmasete, dizendo que não tinha nada a ver com aquela merda que estavam fazendo contra mim, que eu estava sofrendo ataque, que eu fui vítima. Acho que um dos únicos delegados honestos que tem na Polícia Federal aí do Paraná, está investigando de forma séria, investiga de forma séria, não porque eu tenho amizade com ele, nem nada, não porque eu me simpatizo que o cara é bonitão, galã, nada disso. Mas o cara foi lá na operação, ele, o Dr. Igor Romário de Paula, falaram, não, em time da Operação Bravata. Não, até você foi no chá, querido. Eles disseram, é claro que eles não puderam falar mais, mesmo a imprensa induzindo, né, aquelas vagabundas jornalistas, aquelas prostitutas, sabonetes de vagabundo, aquelas sabonetes de vagabundo, induzindo o doutor, né, o honorável doutor, a falar, a tentar me culpar, como fez o safado do Flúvio Cardinale Garcia, que aceitou o tráfico de influência, né, e depois correu para a corrigedoria, foi se esconder na corrigedoria, devia ter sido igual o Protógenos, né, exonerado e está com mandado de prisão atrás dele. Não, mas está lá na corrigedoria, né, está escondido lá. Por quê? Porque aceitou o tráfico de influência que veio da Dilma e da Glaise Hoffman, né, veio o Orles da Casa Civil para poder me assassinar a reputação. Vai negar ou não, doutor, doutor Flúvio? Vamos falar só entre nós aqui, se eu assassino, porque por sua causa meu pai morreu. O senhor é um bandido. Para mim o senhor é um bandido e eu não mudo essa linha de raciocínio. O senhor é bandido. E o senhor deveria estar preso. Entendeu? O senhor é bandido, tal como os outros ali. Entendeu? Então o que acontece é o seguinte, voltando ao assunto, né, o doutor Flávio foi responsável, pera, tem uns curiosos aqui, que é um demônio, cara. O que eu digo para vocês é o seguinte, o doutor Flávio foi responsável, mostrou, e a Globo é sempre tentando induzir a falar, não, que eu tinha alguma coisa, mesmo sabendo que não tinha. Eu tenho um documento do FBI que comprova que eu não tinha nada a ver o negócio. Um ataque de fizeram em Sazulim, um ataque de sibernet, que vinha tudo da mesma pessoa, que era o Marcelo, que estava sendo pago para me incriminar, fazendo false flag, tanto para a esquerda quanto para a direita. Tanto para a esquerda quanto para a direita. Se encontrou pessoalmente com o Bolsonaro, a mãe dele foi aposentada pelo Lula, ganhou uma aposentadoria especial graças ao Lula, ou seja, ele é um sicário, apenas um sicário de reputações. Deixa eu ver se a hora está passando aqui. Então o que acontece é o seguinte, é claro que a hora está passando, estou vendo aqui só. Então assim, vamos lá, sem ser muito prolixo, a verdade é essa, esse juízo duplo da Globo tem que ser exposto, tem que ser achincalhado, tem que ser exposto. Se você, que é mãe de família, se você, que é pai de família, assiste um jornal que seja da Globo, seja fantástico, seja jornal nacional, você para mim é um sem caráter. Você depois de saber esse jogo sujo, sórdido que a Globo faz, se você acessa a página do Globo, tudo mais, na internet, seja onde for, né, você é um sem caráter, você apoia bandido, você é cúmplice de bandido, você está ajudando com que eles ganhem dinheiro nas costas, né, de quem produz e destruam as suas famílias, além de destruir família, destruam tudo que eles vêm pela frente, seja Globo, seja Record, seja SBT, você que apoia essa imprensa maldita, suja, você que assiste noticiário, você que assiste novela, você que assiste, pior ainda, Big Bosta, ou Big Bosta, bostil, eu achava que, bom, até estou aguardando hoje eles pegarem aquela menina lá com o Sperling, né, do Big Brother e mandá-la contracenar, né, o ódio deles contra o branco é algo surreal, não, com certeza, vão mandar ela, para ela pagar a dívida dela histórica, né, contracenar com com o Lázaro Ramos, não, com certeza, porque o ódio deles aí é fatal, não falam uma palavra da Renan Júnior, que fez apologia, estupro e morte de mulheres brancas e que não rolou nada, Renan Júnior fica quietinho, mas eu, eu não, eu sou envolvido com o massacre do Ralengo, eu sou muito envolvido com isso e com aquilo, aquilo outro, aquela comunista, travesti da Joyce Hasselman, aquela cadela, que foi a minha puta, diga-se de passagem, ela foi minha prostituta, ela foi minha puta, enquanto ela era casada, a gente saía junto, né, lá na década passada, né, Joyce, tá esquecendo que você cagou na minha barriga lá no teu pompador? Então, tá beleza, então, então, fica quietinho no teu canto aí, porque senão vem mais, vem mais tuas podre aqui, eu vou jogar tuas podre aqui não, você declarou guerra pra mim, eu declaro guerra maior ainda pra você, eu deixei você pra baixo do tapete, sabe por quê? Porque famosas como você, eu já comi muitas, muitas, teve até Big Brother, famosa, famosa que eu já peguei aí, se vocês não sabem, foi naquele período que eu tava separado aí, então vocês fiquem tranquilos, ó, vocês aí, é só não mexer comigo, entendeu? Fica a caixinha no seu canto, toca a sua vida de boa, não mexe, não me cutuca, não me cutuca, porque eu dou paulada, eu sou homem de verdade, ao contrário dos, eu não sou um janequine, não sou aquele outro lá, o cuco lá, esqueci o nome daquele corno lá, que é casado com a Elbank lá, eu não sou esse tipo de cuco não, eu não sou esse tipo de corno não, aqui é paulada, entendeu? Eu amo as minhas origens, eu amo quem sou, eu amo de onde venho, entendeu? Eu tenho orgulho de onde venho, eu tenho orgulho dos meus antepassados, e não vou deixar que caguem na memória deles, inclusive, principalmente na do meu pai, então assim, eu tô me lixando porque vocês pensam, vocês aí que estão na Globo, vocês são um lixo, vocês são um extrume da sociedade, vocês são uma merda da sociedade, você tem ideia do que aquela criança, que aquele vagabundo matou, matou, sofreu? Vocês estão fazendo aquele vitimismo? Saiu? Não, vocês fizeram ele de vítima, um assassino, um pedófilo, um estuprador, vocês fizeram ele de vítima, você, Drauzio Varela, você é um lixo, né? Porra, queimando o nome Varela, do grande Pedro Varela aqui, você é um lixo, Varela, Drauzio, chamam você de Drauzio, seu vagabundo, seu extrume, você é um extrume, você é um extrume, entendeu? Se fosse comigo, estivesse preso aí, você ia ter essa compaixão toda? Claro que não, é claro que não, é por isso que eu abro fogo mesmo, porque vocês são um bando hipócritas, vocês são hipócritas, vocês são canalhas, vocês são psicopatas, vocês fazem esse falso choramingue aí, esse mimimi todo aí, mas na vida real, vocês destroem famílias, porque eu sempre fui uma pessoa honrada, um homem trabalhador, um homem trabalhador, um homem branco, heterossexual, que não rouba nem para sobreviver, isso mesmo, e eu provei isso nos países onde eu fui, tanto aqui na Europa, como nos Estados Unidos, e aqui, e aqui na Espanha, mesmo cheio de comunistas, por tudo quanto é lado, entendeu? Tem os espanhóis de verdade aqui também, que não são, que eu odeio esse comunismo maldito, mas mesmo cheio de comunistas, eu não sofri um único assassinato de reputação, muito pelo contrário, quando fizeram ameaças aqui, tentando me incriminar, me chamaram, a polícia fora me chamou para conversar, conversou, me deu chance de provar, não fizeram aquele assassinato de reputação, como fizeram no Brasil, onde os bandidos usam fardas e togas, ou um país onde quem investiga é cúmplice, e quem julga é da máfia, não fizeram aquele assassinato de reputação, isso eu deixei bem claro lá nos Estados Unidos, deixei bem claro, entendeu? Que não, peraí, que não se pode confiar na Polícia Federal, eu deixei bem claro, deixei isso bem claro, né, deixei bem claro, é claro que eu não quero descartar todos os bons profissionais, os bons profissionais que estão fazendo o seu trabalho, se sentem envergonhados, desses bandidos que cagam na farda, que defecam nas suas fardas, né, que mancham a imagem dos bons profissionais, entendeu? Então é isso, puta que pariu, é sempre se tropando com alguém na frente, então o que eu digo para vocês, é isso, é isso, é isso, entendeu? Vocês aqui estão dando trela para Globo, e tudo mais, vocês que estão dando trela para Globo, vocês que dão trela para Globo, vocês são tão vagabundos quanto eles, porque ali, só o que é de pior, só aquilo que não deu certo, é o que se encosta na Globo, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é que a coisa funciona? Entendeu? Então é isso, entendeu? Claro que vamos botar um degenerado lá, um vagabundo, né, um vagabundo, né, que matou uma criança, está lá, e como que a Globo não sabia? Agora, como é que a Globo sabia que eu era todo aquele terrorista? Para, foi um rapidinho para eu me descobrir, né, para jogar mentiras ao meu respeito, para botar o nome do fantástico, eles já queriam colocar antes, quando teve a Operação Intolerância, né, mas aquele Chico Anísio foi para o inferno, né, bateu as botas e foi para o colo do capeta, entendeu? Aí eles tiveram que mudar um pouco o foco, mas eu estou aqui para esclachar vocês, porque vocês sejam atores, sejam atrizes, sejam jornalistas, vocês são tudo bandidos, vocês são tudo escória, vocês são psicopatas, que tentam incriminar pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, não importa se vai destruir família ou não, né, tudo para poder promover sua causa esquerdista, nojenta, imunda e sórdida de destruição do Ocidente, né, enquanto um degenerado que matou uma criança, que estuprou uma criança, né, ou cadê, por que vocês não falam do caso do Eduardo Gaevski, hã, o protegido da Dolores Aguerovich, hã, o protegido da Dilma e do Lula, hã, o cara que estuprou centenas de crianças aí, e que exigia como condição para que tivessem cargo público lá em realeza no Paraná, ou o fato disso para crianças, hã, que dessem crianças para ele, para ele devorar, hã, e fazia piadinhas, aí o cara vem ver que ele pagava de injusto, porra, meu amigo, tem vídeos, tem áudio do cara lá, se gabando, de ser estuprador, de crianças, e era protegido da Dilma Rousseff, trabalhava do lado da Dilma Rousseff, não é? Por que que desse caso vocês não falam? Esse traveco, esse vagabundo aí, que virou traveco na cadeia, diga-se de passagem, virou travesti na cadeia, foi estuprado, teve que ser infectado, o presentinho que ele ganhou foi ser infectado, e virou prostituta na cadeia, virou prostituta na cadeia, entendeu? Por que não fizeram nada comigo? Hã? Porque os presos têm muito mais ética do que aqueles policiais federais que me prenderam. Sabe por quê? Os aqueles policiais federais que me prenderam, se jogaram, pega, acaba, acaba que nem, os caras falaram, peraí, tá acontecendo coisa errada aqui, tá acontecendo coisa errada aqui. Aí os outros levantaram a capivara, meu amigo, puxaram a capivara, viram que não tinha nada tranquilo. Quando o Marcelo foi confrontado no pátio, aí o Baturé virou mulher. Aí o Baturé virou mulher. Por que que me der? Por que que me deixaram? Por que puto? Puto, pedófilo, esses caras aí, não tem direito a visita não, cara. Não, você não gosta. Vocês acham que eles iam deixar eu visitar a minha, a minha ex-mulher, mãe da minha filha, me visitar lá, pra ter uma visita, pra rachar comigo de milhão, no final de semana? Claro que não. Claro que não. O vagabundo, meu amigo, o vagabundo tem família que visita ali no pátio. Vai querer dividir pátio com vagabundo, com pedófilo, com duque? Hã? Seu filho da puta. E seu filho da puta? Por isso que eu não perdoo vocês, eu vou escrachar vocês. Porque vocês tentaram me destruir, vocês não conseguiram. Vocês são tão incompetentes, são tão bicho, são tão vagabundos, são incompetentes, são tão merda, que nem isso vocês conseguiram fazer. E continuam tentando até hoje. Dez anos. Só que a cada tentativa que vocês fazem, vocês tomam um strike, vocês tomam uma invertida. E é nisso que a gente vai seguir. Eu vou derrubar vocês, vou desmascarar todos vocês, e agora eu tenho que trabalhar, porque eu não sou vagabundo como vocês, que vivem do dinheiro de quem produz. Eu vivo do meu trabalho, do que eu produzo. Ok? Vamos para o inferno. E aí Obrigado.